Você que é dono de PET, precisou de rações, acessórios, medicamento, conte com a Paraíso das Rações. Entregamos em toda a cidade de São Luís, Maranhão. Nossa loja fica situada na Feira do Mangueirão, bairro de Vinéia, Olho d'Água. Turma, bom dia, bem-vindo ao canal Sítio Paraíso, aqui ó, loja Paraíso das Rações. De antemão também já peço aí que vocês deixem seus comentários, se inscrevam, ativem o sininho aí para receber um pouco das nossas dicas. Que são através do nosso dia-a-dia, da nossa labuta mesmo, trabalhando todo dia. A gente aprende um pouquinho e tenta trazer para vocês aqui no canal. Como vocês já sabem, iniciamos aí a nossa loja na pandemia, graças a Deus trabalhando, trabalhando, suando lá, domingo a domingo. Tiramos um ano aí para trabalhar bastante. E graças a Deus, como eu disse para uma pessoa, passou mais uma oportunidade na nossa frente, um cavalo selado. E a gente não deixou ele passar sozinho, almoçamos em cima e estamos cavalgando aí junto. Só que, o que eu quero dizer para vocês? Quem vai estar iniciando, quem já está, quem já começou, quem já está na jornada há um longo tempo aí, como eu já pedi. O fundamento básico é para você estar empreendendo, estar crescendo cada dia mais no seu empreendimento, no seu negócio. Não falando só que a questão de loja de ração. É o atendimento, pessoal. Mais uma vez, eu vou continuar focando para vocês aí. Atendimento é o básico que pode fazer com que vocês cresçam bastante aí. Não adianta vocês montar um negócio de um milhão de reais ou de mil reais sem ter um atendimento legal que dificilmente... Não estou dizendo que não vá para frente, mas vai caminhar mais devagar. Fidelizar seu cliente aí é uma forma bacana de fidelizar seu cliente. Bom atendimento, uma organização, uma limpeza no seu ambiente de trabalho. É legal. Só que o intuito desse vídeo aqui é falar um pouco, que acho que a gente fugiu um pouquinho aí, ainda não entramos bacana no canal aí, botando alguns vídeos em relação à segunda loja. Já tem um vídeo preparado assim, de quando a gente... Antes da gente receber a loja, quando a gente foi visitar a loja lá, como ela estava, como ela se encontrava. Observamos as mudanças que tinham que ser feitas. E assim que assumimos a loja, não deixamos as portas fecharem para poder reabrir, para poder o cliente não ir embora. Até porque foi uma das coisas boas que a antiga dona deixou para a gente, foi uma carteira de cliente legal. Então a gente tinha que aproveitar essa situação, os clientes, para não deixar fechar a porta e eles não ir embora, para não procurar o outro lojista, a gente teve que, do jeito que ela estava, chegar, ela botar a mercadoria dela de lado, a gente começar a botar a nossa, ela tirou a dela, a gente já começou a vender, a gente não começou a vender a nossa mercadoria, ela estando lá, a gente só fez botar a nossa mercadoria. E no dia que foi acordado dela sair, nós começamos a vender. Aí, assim a gente iniciou, iniciamos. Porém, se vocês observarem no início, nos primeiros minutos dos vídeos, foi minha mulher filmando, minha esposa filmando a loja como se encontrava, como a loja estava nos dois, três últimos dias de loja lá da antiga dona. Observamos reparo, piso, vocês vão ver uma diferençazinha aí. Então, o que eu quero é que vocês acompanhem até o final do vídeo, como a gente pegou a loja e como a loja está hoje. De antemão já digo, não é como ela vai ficar para sempre, ela vai ter muitas melhorias, ainda vão vir, muitos projetos dentro do espaço legal que a gente pegou a loja aí de seis metros e meio de frente. Dá para trabalhar bem maior do que a outra lá, que é a primeira loja que a gente já tem. Dá para a gente trabalhar bastante. Então, eu quero que vocês acompanhem o vídeo, deixem seus comentários, sugestões, elogios, críticas, construtivas, negativas, que vai fazer com que esses comentários negativos não vão vir mais, que a gente vai tentar melhorar cada dia mais. E vão acompanhando aí também a evolução aí, vou deixar uma playlistzinha só da loja Paraíso das Rações 2, para vocês acompanhar e deixar suas sugestões. Mas graças a Deus também já obrigado aí muitas pessoas que têm acompanhado nosso canal, que têm assistido nossos vídeos, perguntando, pedindo sugestões, ligando, mandando WhatsApp. Então, não deixem de fazer isso não. Assim que possível, a gente vai responder vocês, que é um negócio meio corrido mesmo. Quando tiver, parar um tempinho aqui, a gente vai responder vocês. Mas sigam a gente aí nas nossas redes sociais, que está aí embaixo. Vocês que vão empreender, querem empreender, está com intenção, já está querendo mudar aí a questão de máquina, de cartão, e tem interesse de conhecer um pouquinho das máquinas de cartões. Assim, eu não estou fazendo propaganda de graça não, porque foi o que eu já vivi, hoje eu estou em outras situações. Mas ainda tenho. A questão da máquina Mercado Pago. Tem um link na descrição aí que vocês podem ir direto solicitar a máquina de vocês. que esse link, vocês vão comprar a máquina de vocês, a Smart, a Ponte, a máquina que vocês quiserem do Mercado Pago. Porém, qual é a vantagem do Mercado Pago? As taxas são diferentes umas das outras, como todas as máquinas. Mas vocês não pagam a questão da mensalidade para o banco. As outras máquinas, vocês têm aquelas tarifas mensais de R$20, R$30, depende aí da situação de cada cliente. Mas a Mercado Pago, você só vai pagar a taxa da operação do cartão do cliente. Se é crédito, se é crédito parcelado, se é débito. E vocês também têm a opção do Pix. Então aproveita aí, o nosso link está na descrição do vídeo. E acompanhe um pouquinho de como já iniciamos a nossa loja e como ela está agora. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL